Fala pessoal, beleza? Na aula de hoje vamos falar sobre o formato de papel no LibreOffice Writer. Como que a gente configura e formata o papel a ser utilizado neste editor de texto. Beleza? Vem comigo. A gente está com o LibreOffice aberto aqui, estamos com o documento em branco nesse editor de texto. Para eu formatar a página eu venho no menu formatar opção página. Repare que a janela que aparece ela tem uma série de opções e aqui em cima a gente tem escrito formato do papel. Repare que aqui a página está marcada e aqui está escrito formato do papel. Repare que a gente tem vários formatos que a gente pode criar esse documento. Pode ser A4, A3, carta e etc. Cada formato desse representa uma mídia, um papel com um determinado tamanho. O mais comum que a gente utiliza é o A4, que é o papel que a gente usa para fazer um documento, para escrever um ofício, para escrever uma carta, etc. Em algumas situações existem outros papéis que podem ser interessantes. Por exemplo, a gente pode usar o formato A3 quando a gente vai imprimir um cartaz, um pôster, quando a gente vai imprimir um fluxograma de trabalho grande ou quando tem uma tabela com muitos valores que o A4 fica muito apertado. Você pode usar o A3, né? E tem outros formatos que às vezes as pessoas utilizam como carta, né? Que hoje em dia já não é mais tão utilizado. E muitos outros, né? Com relação a esse formato de papel, vale uma ressalva. Quando você cria um documento com determinado formato, você está vinculando esse documento àquele formato. Por mais que você possa substituir futuramente, aquele documento que é salvo, ele tem aquele formato de papel. Então, por exemplo, se você manda para uma impressora um documento cujo formato de papel está formatado como carta e a impressora, por sua vez, ela está alimentada com papel A4, quando você manda esse documento, muitas das vezes a impressora vai disparar um erro. Por que ela dispara esse erro? Porque ela detecta que o documento que está vindo para ela, que ela terá que imprimir, tem um formato de papel que ela própria não possui para imprimir. Então, ela dispara um erro avisando que não tem o papel correto para realizar essa impressão. Então, você veja, é importante você escolher e saber qual mídia que você vai utilizar quando começar a editar seu texto. Por padrão, eu vou utilizar o A4 aqui, né? No nosso exemplo, que é o formato mais comum, como eu já disse anteriormente. A gente tem algumas orientações aqui, né? Então, a gente tem o papel como retrato ou como paisagem. O mais comum é usar o papel em pé, na maioria das vezes. Entretanto, em algumas situações, é interessante a gente usar o papel deitado, né? Vamos supor que você tem uma tabela que não está ficando muito bonita porque os dados estão apertados, né? Você pode pegar e colocar ela na horizontal que, obviamente, vai abrir mais espaço para ela se expandir, né? Uma outra questão aqui, deixa eu voltar para o original aqui, é a questão da margem. O LibreOffice, por padrão, ele oferece aqui 2 cm de margem, certo? Como que funcionam essas margens? Eu fiz uma ilustração aqui para apresentar graficamente. Na verdade, imagina que esse retângulo cinza aqui seja a página do documento. As margens, elas são linhas que vão recortando esse documento. Então, por exemplo, se eu pego uma linha aqui na vertical, eu estou gerando uma margem entre o conteúdo do documento e a borda dessa página. Essa região aqui, ela não vai conter nenhuma informação, vai ser vazia. Se eu traço uma outra reta aqui, repare que agora eu crio uma margem inferior, que vai da borda inferior da página até o início do conteúdo dessa página. E assim por diante, né? Traço uma reta direita, que vai ter uma margem à direita e uma margem acima do documento. Para todos os efeitos, então, eu tenho que compreender a página do documento como a página menos a margem, sendo que essa região central, ela vai ser a região do próprio documento, onde o conteúdo do documento é inserido. Então, essa região azul. O LibreOffice, por padrão, coloca dois centímetros de margem em cada uma dessas margens, em cima, nas laterais e embaixo. Então, voltando aqui ao LibreOffice, repare que, por padrão, o LibreOffice tem a margem de dois centímetros, né? A gente pode mexer nessa margem? A gente pode diminuir essa margem? Pode, sem problema. Eu, por exemplo, muitas das vezes quando eu estou criando um documento e quero que, por exemplo, o documento inteiro caiba numa única página, eu mexo um pouquinho na margem, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, para cima e para baixo. Por exemplo, eu posso chegar aqui, em cima botar 1,7, embaixo 1,7, direita 1,7, esquerda 1,7. Agora, a minha página vai continuar tendo o mesmo tamanho. Só que, como a margem é menor, a região do conteúdo do documento, ela aumenta para que eu possa escrever mais. Se eu dou OK aqui, repara que agora essa barra branca aqui, ela está um pouco maior. Por quê? Porque o conteúdo aumentou e a barra cinza aqui está menor porque a margem do documento diminuiu, certo? Entretanto, quando a gente mexe nessas páginas, a gente tem que tomar um cuidado. Se você mexe muito nessa margem, você pode chegar no limite da impressora. Quase todas as impressoras, praticamente na sua totalidade, ela tem um limite mínimo de margem de impressão. Então, se você pega um documento e bota sem margem nenhuma, acaba que vai apresentar um erro na hora de imprimir na impressora. Hoje em dia, em 2017, já existem impressoras que imprimem sem margem. É a minoria, é difícil de encontrar, mas já existe e pode ser utilizado sobretudo em arte gráfica, onde você pode imprimir sem margem. Entretanto, a maioria das impressoras que você tem no seu trabalho, no escritório, possui margem. Por isso que o LibreOffice, se você mexer aqui muito na página, repare só, se eu chegar aqui e botar uma margem, por exemplo, de um centímetro aqui e um centímetro aqui, que é bem pequeno e dou um ok, repara que ele vai apresentar um erro e vai dizer para você, as configurações de imagem do documento estão fora do intervalo de impressão. Deseja manter essa configuração da página? Ou seja, ele está te avisando. Olha, eu posso deixar essa margem pequenininha, só que provavelmente vai te dar problema na hora da impressão. Vamos supor que você tem essa impressora super, que imprime essa imagem, então você dá ok, porque você consegue imprimir nesta impressora em específico. Beleza? Ok. E aí